Olá turminha, vamos fazer um desenho de uma mulher africana e o fundo com café? Olhem só os materiais que eu utilizei. Prendi o papel com fita crepe em volta, porque quando a gente utiliza muita água, café ou qualquer outro líquido, ele fica muito ondulado. Cobri todo o fundo do papel com um café bem forte. Depois acrescentei algumas gotas de água para deixar mais manchado. E acrescentei também gotas de café. Usei um secador de cabelo para secar mais rápido o trabalho. Olha só como ficou manchado, do jeito que eu queria. Utilizei uma folha sulfite, recortei no tamanho do papel canson que eu precisava e desenhei uma mulher africana. Desenhei bem estilizado uma mulher bem simples e passei o lápis grafite bem escuro atrás do papel para poder utilizar a técnica do carbono. Apertei o lápis bem forte sobre o desenho já feito, com a intenção de que saia no papel de baixo. Observei algumas vezes para ver se o desenho estava saindo direitinho. E saiu, apesar que não dá para ver aqui no vídeo. Comecei a dar o fundo com lápis de cor. Busquei a inspiração da etnia Nedebele para fazer essas cores vibrantes e o grafismo simétrico. Utilizei a canetinha preta para pintar o corpinho da mulher africana. Mas se você não tiver canetinha, você pode utilizar o lápis de cor preto. Utilizei também a canetinha preta para contornar todo o desenho e fazer os grafismos. Apertei o choro. E ainda utilizei a canetinha gel dourada para fazer os braceletes nas pernas, nos braços e no pescoço. Vamos buscar inspiração na arte africana? Espero que tenham gostado desse trabalho e até a próxima videoaula!